De 12 a 16 de agosto, além das reuniões plenárias, aconteceu na Câmara do Recife as reuniões das Comissões de Direitos Humanos e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor. A visita de alunos da Escola Municipal Governador Miguel Arraes, uma exposição do projeto Compartilhar Solidariedade, duas audiências públicas que discutiram o número de autistas no Brasil e o uso compartilhado de bicicletas e patinetes elétricos. Reuniões solenes em homenagem ao Dia Municipal da Imigração Chinesa e a entrega da Medalha de Mérito José Mariano ao advogado Leonardo Scioli e dos títulos de Cidadão do Recife, ao publicitário Marcelo Pitanga e ao empresário Paulo Braz. Acompanhe tudo no nosso site e se inscreva no nosso canal do YouTube.